E a quarta parcela do Pé de Meia começa a ser paga hoje. Quem explica é João Brandão, no Minuto On. Boa noite, João. Boa noite, Pablo, e a você que está acompanhando o Aratu Notícias. O destaque do Minuto On de hoje é esse aqui. Os estudantes do ensino médio da rede pública, beneficiados pelo programa Pé de Meia, começam a receber a quarta parcela do incentivo de R$ 200,00 a partir de hoje. O pagamento é referente à frequência às aulas no mês de abril. A chamada poupança do ensino médio será depositada até 1º de junho, conforme o mês de nascimento do aluno na conta aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal em nome do estudante. Confira o calendário de pagamento da quarta parcela acessando aratuom.com.br Volto com você, Pablo!